Conversa com meu povo A igreja em estado de advento Uma das imagens mais lindas carregadas de sentido humano e cristão é a da gravidez Encanta-me encontrar como acontece com frequência no ambiente amazônico em que vivo Casais que pedem a bênção para a esposa que se aproxima do parto da criança acolhida como um dom de Deus É a festa da vida e da esperança A teimosia positiva de pessoas que acreditam que filho não é trabalho mas bênção de Deus De fato O salmista reconhece que os filhos são herança do Senhor É graça sua o fruto do ventre Como flechas na mão de um guerreiro são os filhos gerados na juventude Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles É o Salmo 127, versículos 3 a 5 A igreja no tempo do advento Se assemelha a esta linda imagem humana Pois está grávida da graça e da presença salvadora do seu Senhor Aquele que um dia voltará E certa como a aurora é a sua vinda Vem a nós de novo A igreja deseja ainda ardentemente Fazer-nos compreender que o Cristo Assim como veio uma só vez a este mundo Revestido da nossa carne Também está disposto a vir de novo A qualquer momento Para habitar espiritualmente em nossos corações Com a profusão de suas graças Se não opusermos resistência O estado de gravidez Da igreja em tempo de advento Traz consigo consequências Para a vida dos cristãos Que queremos chamar de virtudes do advento Como proposta para as pessoas e comunidades O ponto de partida É a necessidade profunda do Redentor Não somos capazes de nos redimir por nós mesmos E de oferecer um sentido profundo à existência Há uma iniciativa gratuita de Deus Que vem ao encontro da humanidade Nossa boa vontade Humana é insuficiente Carecemos de Deus De sua presença e de seu amor salvador Uma humanidade sem Cristo é decadente Escorrega para o vazio absoluto Deus preparou seu povo Através de gerações de homens e mulheres Dentre os quais se destacam Os que considerados pequeno resto Dos pobres de Israel Permaneceram fiéis às promessas antigas Também hoje Diante das promessas de Deus Que é fiel Multiplicam-se os que não duvidam De sua palavra A esperança É a virtude própria dessa gente E queremos fazer parte dela Quem a vive Toma consciência da necessidade do Cristo que vem Abre-se para viver com fidelidade a Ele E aponta a bússola de sua vida Para a eternidade Onde Deus será tudo em todos Não espera apenas o dia de amanhã Ou quem sabe uma visita que se anuncia Nem mesmo os eventuais benefícios que a vida oferece Mas espera Deus E espera tudo de Deus Viver a virtude da esperança Leva o cristão A oração Diante da promessa de Deus E a oração cristã É feita com humildade Sinceridade Abertura à vontade de Deus E obediência Rezar E rezar melhor É próprio do tempo do advento A melhor oração de advento É participação na Santa Missa Acompanhando a liturgia De um tempo rico do mistério de Deus Depois a oração em família A novena de Natal E a oração com a Bíblia Na leitura orante da palavra de Deus Quem espera em Deus E tudo espera dele Ele vive desde já O objeto de sua esperança Sendo fiel E responsável Diante dos apelos Do próprio Senhor Como as gerações que precederam A vinda do Salvador Viveram como se estivessem Vendo o invisível Os cristãos de nosso tempo Não podem deixar para amanhã O bem a ser feito Sua fidelidade a Deus Se manifesta na vivência da caridade A experiência da partilha Dos bens espirituais e materiais É o sentido dos muitos gestos De Natal sem fome Ou entre nós Belém e a Casa do Pão Assim como a grande coleta Para a evangelização Que se realiza em todo o Brasil Neste final de semana É tempo de contagiar a todos Para que a generosidade Seja experimentada E permaneça No ano Que vai começar É um grande laboratório De caridade Com o qual vale a pena Se comprometer E quem começou tudo isso Foi o próprio Deus O Natal É a suprema epifania Manifestação Daquele que a escritura Chama de Filantropia de Deus Seu amor pelos homens Manifestou-se a bondade de Deus E seu amor pelos homens Só depois de ter Contemplado A boa vontade de Deus Para conosco Podemos ocupar-nos também Da boa vontade dos homens Da nossa resposta Ao mistério do Natal Imitar O mistério que celebramos Significa Abandonar Todo o pensamento De fazer justiça Sozinhos Toda a lembrança Das ofensas recebidas Suprimir do coração Todo o ressentimento Com respeito a todos Não admitir voluntariamente Nenhum pensamento hostil Contra ninguém Nem contra os próximos Nem contra os distantes Nem contra os fracos Nem contra os fortes Nem contra os pequenos Nem os grandes da terra Nem contra a criatura alguma Que exista no mundo E isso Para honrar O Natal Do Senhor Porque Deus não guardou Rancor Não olhou A ofensa recebida Não esperou Que o outro desse O primeiro passo Até ele Se isso Não é possível Sempre Durante todo o ano Pelo menos O façamos No tempo Do advento E do Natal Assim O Natal Que se aproxima Será realmente A festa Da bondade Da filantropia De Deus Para assim Viver o advento E o Natal Que se aproximam Ressoa Neste tempo Do advento O convite De João Batista A conversão Mudança De mentalidade Que pode Traduzir-se Numa Corajosa Revisão De vida Para arrumar A casa Do coração E a busca Do sacramento Da penitência Enfim A igreja Em tempo De advento Convida Os cristãos Ao otimismo Da fé Que se traduz Na virtude Da alegria Fruto Da presença Do Espírito Santo Em nossos corações Vem De Deus A graça Que precisamos Por isso Pedimos Pedimos Hoje Na véspera Do terceiro Domingo Do advento Com toda Confiança Ó Deus De bondade Que Vedes O vosso Povo Esperando O fervoroso Natal Do Senhor Dá E chegarmos As alegrias Da salvação E celebrá-las Com intenso Júbilo Na solene Liturgia Amém Querido irmão Querida irmã Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Na conversa Com meu povo Conversa Com meu povo É sempre Uma oportunidade Preciosa Nós conversarmos Sobre as coisas Da nossa vida De igreja Em poucos dias Eu estive Na paróquia De Guadalupe E a dona Lucimar Na paróquia Depois da missa Diz que acompanha Todos os nossos Programas De rádio E de televisão Mas eu estou Me referindo A esta senhora Mas posso falar Também de tantas Outras pessoas E eu me alegro E me sinto Cada vez mais Responsável Por esse Laço Que se cria Entre nós Quando nós Conversamos A respeito Das coisas Da nossa vida De igreja Hoje é um dia Muito importante De muita alegria Para a igreja Ordenarei Mais um sacerdote O terceiro Desta série De novos padres No final No final deste ano De 2013 Jacno Fabrício É ordenado Sacerdote Hoje na paróquia De sua origem A paróquia De sua família Que é a paróquia De Santa Maria Gorete No bairro Do Guamá Eu convite A todos Os que Me acompanham Agora Especialmente Aos moradores Do bairro Do Guamá Para estarem Conosco Hoje Deus escolhe Jovens Para serem Sacerdotes É a segunda vez Que faço Ordenação Sacerdotal Aí na paróquia Nossa Senhora Ou na paróquia Santa Maria Gorete Todos os bairros Podem dar Sacerdotes Se nossos Sacerdotes Se nosso povo Rezarem Pela vocação Pedirem a graça Das vocações Sacerdotais Cada paróquia Poderia dar Pelo menos Uma vocação Para o seminário A cada ano É o desafio Que Eu lançarei De forma Muito especial No ano de 2014 E você verá Porque dentro De algumas semanas Publicaremos Um folder Com todos os eventos Vocacionais De nossa Arquidiocese No próximo ano De 2014 Quanta coisa linda Quanta vitalidade Teremos ordenações Quase que o ano inteiro Em várias ocasiões Ordenações De diáconos De sacerdotes Ministérios Dos seminaristas Jornada vocacional E daí por diante Todos acompanhem Essas graças Que nosso Senhor Nos concede E que São para todo O povo de Deus Isso não é só Para o seminário Ou para as pessoas Que recebem as ordens Um grande abraço Ao diácono Fabrício Você sabe Com que alegria Eu o ordeno O sacerdote Hoje Dom Teodoro Dom Vicente Estarão comigo Nessa ordenação Os sacerdotes Que vierem participar Da mesma ordenação E todo o povo de Deus Hoje Paróquia Santa Maria Gorete No Guamá Às 19 horas E a nossa TV Nazaré Transmitirá Esta ordenação Assim como No próximo sábado A ordenação Sacerdotal Do diácono Maurício Que acontecerá Na paróquia De Nossa Senhora Aparecida Aí no bairro Da Pedreira Recordo a todos vocês Que este final de semana Tem a chamada Coleta para evangelização Como é bonito saber Que isso cresce No Brasil inteiro Todo terceiro Final de semana Do tempo do advento A véspera E o próprio domingo Terceiro do advento A coleta para evangelização Para qual eu peço A participação A generosidade O envolvimento De todos vocês Para que nós Com essa coleta Nos sintamos mais responsáveis Pela vida da igreja Porque é assim que se mantém As atividades pastorais Da igreja católica Uma parte da coleta Fica para a própria Arquidiocese E uma outra parte É encaminhada Para a CNBB E eu peço a generosidade E o envolvimento De todos E agora algumas perguntas Que nos enviaram A primeira delas É de Maria Helena Da paróquia De Nossa Senhora Da Conceição Da Cidade Velha Onde eu celebrei Lá no dia 8 de dezembro Aliás Um grande abraço Pai Dada Ilse E todos os paroquianos Foi muito bom Estar com vocês Maria Helena Faz a pergunta Dom Alberto Por que o terceiro domingo Do advento É o domingo rosa Qual a representação Deste dia Para a igreja católica Maria Helena Acontece que O tempo do advento Não é um tempo De penitência Mas é um tempo Mais sóbrio De convite A oração A participação maior Da vida da igreja Escuta da palavra Preparando o Natal No terceiro domingo Do advento Que é chamado Domingo da Alegria Há um costume Antigo na igreja De não celebrar A Santa Missa Com os paramentos roxos Mas com o paramento Cor de rosa É uma possibilidade As paróquias Que tem esses paramentos Cor de rosa Podem usar São os dois únicos dias O quarto domingo Do advento Aliás o quarto domingo Da quaresma E o terceiro domingo Do advento São os domingos Em que se celebra Com os paramentos rosas Para Lembrar O Senhor está chegando O Natal está chegando Algumas paróquias Até colocam A coroa do advento Com a coroa do domingo De hoje De cor Rosa Essas cores Na coroa do advento Não são normativas Segundo o gosto Das pessoas Das comunidades Segundo a arte De quem compõe A coroa do advento Mas é para dizer O Senhor está Para chegar E o convite A virtude Da alegria A nos mantermos Efetivamente Nesse ambiente De alegria Que prepara A chegada De Jesus no Natal Ele nasceu Uma vez só No entanto Cada ano Quando na fé Eu me preparo Recebo A presença Salvadora De Jesus Que vem a mim Para que Essa sua salvação Seja acolhida Recebida E entre No coração De cada um De nós Maria do Carmo Um abraço Maria do Carmo Para todos vocês Os paroquianos Um abraço Ao padre Rafael Padre João Eudes E todo o povo Da paróquia Do Sagrado Coração De Jesus No Júlia Sefer Eu fui lá No mês passado Para fazer Crismas A pergunta é Por que no período Do advento Não se canta O glória Nas missas Não se canta Ou não se reza O glória Nas missas Maria do Carmo A igreja é muito sábia Então na sua pedagogia No seu jeito De nos formar A igreja salienta Um aspecto Ou outro Durante um tempo Do ano E no outro tempo Salienta outros pontos Neste período Ela deixou glória Que originalmente Era um canto Só para a noite De Natal Mais adiante Ele se transformou Um canto Também para as Primeiras missas Dos novos sacerdotes E depois Se ampliou Se estendeu Para todas As celebrações Festivas Por isso que a gente Não reza o glória No dia de semana Não reza no tempo Da quaresma Não reza no tempo Do advento Porque a gente Procura dar mais Sobriedade E também tem um outro Sentido muito bonito Deixando de rezar O glória No tempo do advento Quando chega Na noite de Natal É com aquela Explosão de alegria Que nós retomamos O canto do glória Até porque A expressão Que está no glória Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Os homens por ele Amados Tem origem Naquele canto Dos anjos Quando os pastores Dos arredores de Belém Receberam o anúncio Do nascimento Do Salvador Gustavo Gustavo Ferreira Tem os dois anos Seguinte Então são três anos De curso De filosofia Em seguida O sacerdote Faz quatro anos De teologia Ou o futuro sacerdote Faz quatro anos De teologia É assim que É assim que ele se prepara Temos Uma possibilidade Importante Que já está Funcionando Em nossa Arquidiocese É que alguns Jovens Que se preparam Para o seminário Sejam acolhidos Numa comunidade De seminário menor Que são alunos Que estão No ciclo médio O curso médio De formação Portanto Se um jovem Entrar no primeiro ano Do ensino médio Ele fará os três anos Do ensino médio Menor Depois fará Sete anos De formação Portanto O total São dez anos De formação Se a gente contar A partir Do final Do ensino fundamental Começando com os dez anos Ou com os três anos Do ensino médio É assim que um sacerdote É formado Nós temos Por exemplo Casos de pessoas Como os que vão entrar Esse ano Alguns são assim Eles já vêm Com um curso superior De outra área Feito Então nós fazemos Um processo De adaptação No sentido De formação Para que depois Este candidato Entre no ritmo Normal De curso De filosofia E depois Faça O curso De teologia Caríssimo irmão Caríssima irmã Desejo que todos Vivam Um final de semana Repleto das graças E bênçãos de Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Basas